Ai, eu tô loucura! Passivo do Careca mandou 2 reais. Meu sonho é escorregar nas curvas do seu peito muscular. Dropa-te! Nice! Valeu pelos 2 reais. Não sei quem é na real agora. Passivo do Careca, mano. Vou parar de correr pra ele não me... deixar exposto, mano. Pagulho de vento. Isso infelizmente existe. Proibido quebrar pallets. Ela realmente não caiu na pallet. A jungle tá dropada. Pagulho de vento. Pagulho de vento. Pagulho de vento. Não tem um... Ah, tem Tinkerer! Tem um... Ah, tem Tinkerer! Pagulho de vento. Ah... Foda que me sobrou... Tem uma pallet ali no fundo, mas não é muito boa, mano. Tinkerer. 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 Ah, que... Tinkerer. 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 Ah, é se eu tivesse double sabotas, mano. É meu jeito ninja. Bom, só tem aquele gancho. Alguém tem caixinha pra sabotar aquele gancho? Ah, ninguém consegue escabotar o motor. Ué, é Scores de Rook do que isso aqui? É Fruits of Rage? É Gift of Pain, mano. Não é Pain, Ress? What the fuck? O que é isso? Como é que eu ia me, mano? Caramba. Amigo? Amigo? Ih, negado. Fica. Bora, Trixer, tô com o Q, mano. Acaba as facas dele, não. Nossa, achei um feno forte, velho. Esse aqui é potente, mano. Eu consigo enxergar ele por cima? Ah, talvez. Pô, tem outra jungle aqui, mano. Ó, pulou. Só tem esse feno feio agora. Esse feno aqui é bom, mano. Foi recarregado. Aqui mesmo? Será que tá, mano? Pô, não reveleiro. 9-9. Ainda achei que ia vão sério, mano. Eu não chego na paris. Vou ter respeito uma segunda vez. Nossa. Vou pegar a Sheik. Perdoe-me, vô. Perge-me. Nesse bambu, zé? Ah, achei que ele ia pular de volta, mano. Arrisquei esse 55, né. Tá perdido aí, mano. Que que é isso, caraca? Que que é isso. Ainda gonna acabar meu DS, mano. Tentar forçar só. Você não pode esconder sempre! Nossa, veio às 12 horas, mano. Ele não vai dar W. Tentar forçar só, mas você não vai dar muito mais. Não queria perder meu adrenal, véi. O bicho do Fatesada foi um sucesso. Perdeu o busto, mano. Caralho, o busto tá aqui, véi. Hel, está tudo bem aí?